Salve meus lindos, pra quem não me conhece eu sou o Shigo e pra quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? Vou me trazer pra vocês aqui uma gameplay do Tinoz Tinoz que tá jogando no midi contra o Faker, velho, é rapaziada Tinoz tá lá na Coreia, o cara é brabíssimo, tá jogando contra o Faker Vamos ver como ele se comporta, como ele consegue jogar, fechou? Mas nós lembrando pra vocês, não esqueçam de sentar o dedo no like, se inscreve no canal Hoje tá sem web porque eu estou doente, e é isso aí, velho, beleza? Vamos lá Aqui ó, dá uma olhada, deixa eu botar aqui o temporizador de objetivos Perfeito Vamos analisar o nosso querido Tinoz Meus lindos, lembrando pra vocês, tá rolando um sorteio de 3k de RP no meu Insta, tá bom? Então se você ainda não me segue no Insta, segue lá Não só pelo sorteio, mas também pra pegar as novidades Todos os links estão na descrição Se quiser saber mais sobre o jogo também, primeiro link na descrição E vamos que vamos, cara Faker tá vindo dali de Tristaninha Nossa, ele vai ter que, ó, repara aqui, pera, ele tem que guivar os Minions Ele tá, tipo, tentando só pegar a experiência dos Minions, tá vendo? Porque a rota é toda do Faker até então Lembrando que o Tinoz é o Silas, né? Acho que dá pra reparar Enquanto o Faker é a Tristaninha Vou deixar a pontuação aqui aberta Nesse game específico É, uma coisa bem interessante, rapaziada Que é guivar os Minions, tá vendo? Se não vai conseguir Guiva, deixa o cara pegar A gente não tem A gente não tem visão do cartão Ó, tão pingando ali que o carro tá pelo top Tá no Aruga do top, no caso, né? Cara, o que ficou mais surpreso Os Elos mais altos É como os caras conseguem inclinar a Jungle muito rápido, cara Como os Jungles conseguem inclinar a Jungle muito rápido, sabe? Nice, deu bastante dano ali no Faker Lembrando que ele tá de TP, né? Enquanto o Faker tá de Ignite Então isso pode ser algo tranquilo Tranquilo Hoje eu tava vendo um... Uma notícia de um cara, cara Que é fã da Eliana De um real, cara Fã entre aspas, né? Fechou a Ligória íntegra Fechou também a Curaça de Pano Provavelmente tá indo ali pra Tábua Ninja, né? Agora é o momento que o Tino Tá com um pouquinho de vantagem Ok, já deu B Já se recuperou Nice, o Tino jogou muito bem Opa, um V1 Franco Beleza Só que o Tino ainda tem a Poção Corrupta ali Tem também o Biscoito E ainda tem mais uma Mais uma carga da Poção Corrupta, hein, cara Ele pode solar o Faker Fechou a Ligória íntegra Hum... Fechou a Ligória íntegra Fechou a Ligória íntegra Não perdoa, cara Fakerzão não perdoa, cara Nossa, coitado do Olaf Foi... Tomou só um... Um salve ali na Jungle Tomou aquele salve, né? Ih, brother Tranquilo? Claro, salve Nossa, muito difícil de jogar contra a Tristana, cara Toda hora O boneco não para de agressivar, velho Reparem que interessante Que ele usou o E pra poder tancar, né? O dano da ult do K Vocês repararam isso? Nice Ele deve dar B Deve fechar alguns itens ali Fechou ali o Revolver Hextech Tá com um pouco de... Tá com um pouquinho a menos de farm do que o Faker Será que vai forçar umas barricadas, não? Não Opa Opa Ótimo ganquinho no top Lembrando que o Faker não consegue chegar aí Acabou tendo um pequeno erro mecânico, cara O interessante é que agora o Faker tá e vai cobrar ele nas barricadas, ó Tá cobrando, né? E vai cobrar Então esse aí acabou sendo o plano da rotação, né, cara? Opa Foi um... Em vez de estranho, sabe? Foi um vez de muito, muito estranho Ele não pode full agressivar no Faker Opa Opa, deu um TPzinho atrás Só que ele tá com pouca mana Roubou ele a ult do... Nice Conseguiu roubar ele a ult do Fiddles Vai tá guardar o E pro Faker Perfeito Perfeito, T-Nose Lembrando que o Faker tá sem ult, já eu tô Perfeito Ótima rotação do Team Cara, eu tô surpreso o quanto o Team tá jogando bem no alto nível da Coreia, saca? 4.600 de Gold já Contra 4.900 do Faker Essa ward que ele botou aí É uma ward pra poder ver quando o Faker rotacionar, beleza? Ele vai saber se o Faker subiu ou desceu Agora repara, toda aquela vantagem de farm que o Faker tinha T-Nose já conseguiu recuperar a maior parte, viu? Só não ser do seu lado, cara Bom, a gente viu ali que tem o Cartão no mid T-Nose fechou ali, né? O... Protobelt Da de glória íntegra Vai fechar a tábua ninja agora Vai fechar a tábua ninja agora 2.700 de Gold É um quase 600 de Gold de vantagem do T-Nose Caramba Mas é, isso só nas barricadas E no farm, isso é muita coisa, cara Tô vendo aqui Tô vendo aqui SKT T1 Shield Nice Se ele fosse forçar o mid Acabou errando o E Beleza Será que vai dar mais um Bzinho, cara? Nice Nossa Já itemizou aqui uma arma guarda Fechou também essa paz da feitiçaria Tudo indica que vai pra... Tudo indica que vai pra umas zonias, hein? Tudo indica Fiquei rotacionou, tava no top Vamos vendo, vamos ficar de olho Interessante é o farm, cara Reparem como o Tino já conseguiu recuperar o farm Tava muita desvantagem Nice Meu Deus do céu O que o Tino fez aqui, meu amigo? Muito bom, velho O Tino botou o fake para... Repensar suas ações, cara Ô, louco Meu Deus Outro de gol de ele tá do Sky 800 na bag Quebra a piquezinha Pois então, quem tá assistindo esse vídeo aqui até agora Independente do dia, do horário que você estiver assistindo, tá bom? Escreve aí nos comentários, por favor, corrente azul Pode ser, rapaziada? Corrente azul aí nos comentários Hum, gente, agora eu acho que deu uma trollada, hein? Deu uma sutil trollada, cara Ali no outro lado, ali no outro lado Vamos dar aqui, ó O Tino tá com 600 de farm Pô, tá com 600 de gold de vantagem Do faker E o faker tá com um pouco menos de 20 de farm de vantagem do Tino 17 pra ser mais exato Hum, ele tava tentando fazer a proteção ali Pro time vermelho não entrar no Baron Mas acabou tomando pick-off E... Não entendi o nosso amigo lá no top Nossa, por muito pouco, por muito pouco Ah, esse aronguinho é feito Vamos dar uma olhadinha Nosso querido amigo Tino Faker tá recuperando a vantagem de pouquinho em pouquinho 188 contra 210, cara 22 de farm, né? Pra um gamer que começou daquele jeito lá Ok Ok Podendo pra lá, pra cá Sem muita perspectiva E conseguiu pegar uma killzinha Opa É, agora o Faker pegou mais uma killzinha Eles estão se direcionando para o Baron Vai dar problema Oral Vai dar problema Isso é um dia E cancelaram Virou o TP atrás A Camila vai dar face check e vai morrer Não Beleza Caras ali, viu? Agora o Tinta de Eco de Luden Tá com os itenzinhos ali em mãos Putou Olha que ele tem zonas ainda Ah não, não tem zonas Já usou zonas Hum, feels bad Sei lá, cara Tá muito estranho isso Tipo Pensei que o fator Volibir Também tá complicando muito o jogo, né, velho O fator Volibir Tá complicando muito o jogo, cara Acho que eles não estão conseguindo entrar, cara O Volibir fica Acabou que ficou o Baron pro time do Faker Agora o Faker tá conseguindo crescer O time do Tim tá perdendo a vantagem, né Eles estavam com muita vantagem Mesmo o Tim fazendo um game maravilhoso Às vezes não é o suficiente, cara Pô, só... Tá o carro do ovo, mas aí vocês não estão vendo, não Beleza, então Tô indo ali em direção mid Defender o mid Nossa, cara Olha o tamanho desse Voliurso, cara A gente vai morrer Cara, sem condições, cara Olha o tamanho desse Voliurso Kaká, né, velho O cara tá gigante, velho Opa, volta Fakezão Meu Deus Mandou geral pra onde foi Não vai vir, cara O Baute do Fiddle O Tarekutinha ama O Baute do Fiddle, cara Foi vantagem de Gold A vantagem no top é de 2k e 300 A vantagem no... Na jungle É de 2k e 500 A vantagem no mid É de 1.400 Mano, até agora A Zaya Tá em vantagem do EZ, cara Eles entregaram muita vantagem Surreal, surreal, surreal Tá em vantagem do EZ, cara Ó, lembra que ele tem ult Vai ter uma ward aqui, hein Nice Conseguiram matar o Voliurso Nossa Ok, morreu Opa Fakezão Deu o Kalec, pô Aproveitou que tinha um brasileiro no game Falou Vou dar aquela Kalecada Meu Deus do céu E o Team Voltou Morto Nossa Torre tá caindo Tá tudo caindo Tá tudo caindo Tinha agora com o Echo de Luden Já tava com o Echo de Luden Já tava com o Puri Já tava com o Cinturão E tá fechando agora O Rabadon, né Já tem dois bastões Desnecessariamente grandes E está indo Em direção Ao Rabadon Vamos ver aqui Vamos ver o que vai rolar aqui Ok Hum O problema é que tá pra nascer O O O Baron Aliás, já nasceu o Baron E agora tá pra nascer O Dragon Infernal Cara Então Situação Situação um pouquinho Complicada Situação um tanto quanto Complicada Cara Nossa, eles tão rushando agora Full top Nem quiseram saber de fazer dragão Só rushando Nossa, cara Que fatalidade esse game Sério Eu tô com muita pena do team Ele jogou tão bem Tão bem Para no fim perder Mas tá aí então Meus lindões Para vocês Tá ligado Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não se esqueçam aí De se inscrever no canal Beleza Vai aparecer o logo do Shiga Aqui ao lado Não esqueça de ser Os outros vídeos maravilhosos Escolhidos a dedo Para vocês Muito, muito obrigado Pela presença de vocês Tamo junto E os meus mais sinceros E singelos Valeu E bom Tchau 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 Tchau